Música 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 Senhoras e senhores, apresento para vocês Música 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 33 de altura, 36 anos, que está representando a cidade de Divinópolis. Ele, que é da equipe Pantera Negra, DFT Rio, é ele, Daniel Chukau! O que é da equipe Pantera Negra, DFT Rio, é ele, Daniel Chukau! O que é da equipe Pantera Negra, DFT Rio, é ele. O que é da equipe Pantera Negra, DFT Rio, é ele. 23 de altura, 24 anos, na cidade de Belo Horizonte, e na equipe FURUVAL! E aí, joga, galera! Partida! Façam um comentário para que se protejam, para que ele vença sempre descomunhar. 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 Pra que ele vença sempre descomunhar. Vamos... Vai, vai! Vamos... O que é isso? 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 O que é isso?